Como que o senhor vê a atuação do prefeito daqui de Salvador? Essa aprovação eu acho que denota de que dá votos fazer o certo. Eu não tenho contato próximo com a ACM Neto, mas o tenho na conta realmente de um dos poucos políticos liberais. Os políticos que acreditam na livre iniciativa, no estado pequeno e eficiente. Então essa aceitação mostra o que vem se comprovando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Que são as experiências bem sucedidas, de países que se tornam competitivos, que conseguem atrair investimentos e gerar empregos, são aqueles países de economia que unem livre mercado à democracia.